Arrumou o bote pra pular em cima de mim, ó. Agora eu vou tocar lá pra baixo. É, pra mim não avançou não, né? É, já era lá, cara. É nova, é? É. Não dá pra ver, né? É bem grande, dá mais de um metro, tá? Não, 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 não era não. Desce, desce, não era não. É, desce aí, fala aí. É assim? É nova. É assim, vamo embora pro mato, vamo pro mato. Ele pra mato. Vai lá pra baixo pro mato, ó. É, mas ela encolheu? É, mas ela já era araca não. Pela cabeça dela, dá pra ver que não é jararaca não. Deve assim, ó. Vai pro mato. Nada de matar o bichinho, não. Isso, tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau.